O arcebispo da Cantuária, em Inglaterra, apelou à compaixão, exortando os britânicos a acolher os refugiados, aqueles que não são como nós. No seu sermão do dia de Natal, Justin Welby enalteceu o trabalho dos voluntários do Royal National Lifeboat Institution por salvarem a vida daqueles que, segundo referiu, arriscaram tudo para chegar às praias no Reino Unido. Na Romênia, os cristãos ortodoxos celebraram Natal assistindo aos cultos religiosos nas igrejas, apesar dos elevados números de novos casos de Covid-19 no país. A pandemia assombrou as celebrações do nascimento do menino Jesus. O rumeno partilha que tem esperança de que 2022 seja um ano melhor, pois esta pandemia acabou connosco. O homem diz que reza pela felicidade, pela realização das suas esperanças e pelas esperanças da nação. Na Macedónia do Norte, nem a confirmação do primeiro caso registrado da variante Omicron impediu os cristãos de celebrar o nascimento de Cristo. Na capital, Skópia, o bispo Kiro Stoyanov pediu aos fiéis que renovassem a sua fé na salvação.